Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Loto BR. Vamos conferir o resultado da Loto Fácil de hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021, concurso número 2154. Então já deixe seu like e se inscreva em nosso canal, porque aqui você vai ficar por dentro de todos os resultados da Loto. E vamos lá! Será que você ganhou? Boa sorte pra você! Os números foram sorteados às 20h no espaço Loterias Caixa. Deixe nos comentários quantos números você acertou e que cidade você mora. E agora vamos para o resultado. Boa sorte! E agora vamos para o resultado. E agora vamos para o resultado. E agora vamos para o resultado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma